Não tem leito, não tem pessoal, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Me demora minha filha, cadê ela? Cadê ela? Mas matar não vai trazer ela de volta. O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. A corrupção criou seu pior inimigo. Você enlouqueceu. O Doutrinador. Alugue na sua operadora. O Doutrinador.